Os velhos trataram de tudo, tentaram de tudo para me ajudar Deram-me um curso, deram-me estudos, deram-no duro para me dar Tudo com puto, espera do mundo, mas o meu mundo era no bar Ah, um dia deixaram-me de luta, eu ainda luto para não chorar Eu sei que errei, falhei, papá Porque todos os meus pensamentos eram no ir, eram no ar Tornei-me amigo do vento e ao vento pedi para me levar Perdi-me no descendimento e não consegui voltar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa beber, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ser, deixa-os falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Quando os pais não têm juízo Os filhos é que pagam o divórcio e o caminho Desde o dia em que se casam o maior castigo É na hora de ir para casa, não me deixe sozinho Esta é a última rodada, até doer Esta é para homens a valer, até doer Não é para meninos, nem para mulheres, é para beber Eu digo é para beber, até morrer, até morrer, até morrer Até morrer, já Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa beber, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ser, deixa-os falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Deixe-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz Deixe-me ver, deixa-me ver, deixa-me ser, deixa-os falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz 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 Já moro me ninguém Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz